A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós já estávamos a falar, mas o que é que querem começar? Querem fazer aqui um pouco de... Libertem o que vos vai no coração Que peso é esse que vos está na alma Que semblante é esse? Somos a quinta coluna, não é? Pelos vistos Já vi pessoas chamar de tudo Nós fomos o primeiro meio de comunicação Órgão de comunicação a dizer que a Rússia ia invadir a Ucrânia Nós fomos os primeiros a fazer isso Um dia antes, atenção Horas, horas antes Eu tinha os dito para não publicarem Sem o ok do Putin Agora eles vêm atrás de nós Exato O pessoal do OZINT Do Open Source Intelligence Apanhou a invasão também antes Porque havia um engarrafamento no Google Maps Portanto Na borda da Ucrânia Na borda não Na fronteira Portanto somos nós e o pessoal dos computadores Agora pensa Como é que estão a achar o clima? Online Terminalmente online Estavas a falar mesmo do clima Porque finalmente está a chover Uma coisa que me toca a mim Toca muito cá dentro Sim, isso é bom Muita falta a nossa agricultura Estas chuvinhas já faziam muita falta Não, por acaso agora lembraram Que saiu um relatório do IPCC A dizer que tipo Estamos completamente lixados Meias medidas não chegam E tipo nem sequer teve Os jornais têm tipo 24 horas de notícias E não há 30 segundos para se falar Do fim do mundo É tudo em pausa Sim, mas para si é seca Quer dizer Quando é que vai ser o efeito? Não, mas não é seca Isto é IPCC É um relatório Do pessoal das Nações Unidas Do Comitê de Cientistas das Nações Unidas A dizer Sim, mas imagina Se tu Mas agora não há tempo para isso Não, não há tempo Se levares a Europa Ao desastre nuclear Isso pode vir a ser bom Vai arrefecer Sim, há o inverno nuclear Vai parar imenso Exato Porque o pó todo levantado O pó vai acabar com a imensa indústria Com a imensos carros Imensa produção Há que pensar Acaba a Europa também Acaba a Europa Que é parte do problema Eu acho que Portugal é capaz De ficar ali na Sim, sim Os militares russos Só chegam até acima de Lisboa Ah, pronto Acabam-se também aqui Alguns conflitos internos Em Portugal Vocês alguma vez viram A nuvem de radiação de Chernobyl Só por exemplo Até onde é que chegou Eu não era nascido Chegou até a Espanha? Não foi? Sim, portanto Não sei Tipo, não há Não chegou cá Ah, ok, pronto Não chegou cá Não chegou cá É tipo, desde que não chega À Casa do Algarve Mas não é essa a preocupação? Acho que sim Desde que eu não tenha de sofrer A maneira como as pessoas tweetam é tipo Ah, se houver uma guerra nuclear Fuck it não é connosco Exato Não estamos ok Assim, é fácil Tu querias fazer bluff Ele está a fazer bluff Ele estava a fazer bluff antes Portanto, agora Sim, me é culpa também Porque eu achava que ele estava a fazer bluff antes Eu achava, mas Quer dizer A partir do momento em que apanhas que o primeiro não era Acho que não vais apostar Sim, sim Exato Um continente Na possibilidade Um mundo mesmo Um mundo Por que não? Não sei Porque é que as pessoas Nós sabemos os efeitos destrutivos de bombas em Nagasaki e Hiroshima Mas as novas As que existem agora As novas Novas? A tecnologia Os anos 60 Sim, sim A tecnologia A ar bomba e não sei o que mais Quer dizer Estamos a falar de uma explosão que chegava ao espaço Portanto Ou seja Era muito difícil analisar sequer os efeitos Do que é que aconteceria Depois de Digamos aqui Duas, três, quatro, dez A retaliação Não sei Tipo É um bocado Já estamos a alimentar também o medo e o pânico No máximo No máximo As bombas caem em Paris Exato No máximo Melhor dos casos Berlim Londres Os Angeles, Nova Iorque O Louvre Já são tudo NFTs Eu posso ver a Gioconda quando me apetecer Não preciso de ir a Paris Quer dizer Está tudo ok Mas é Não sei Eu acho Estou a gostar que ninguém está a querer dar uma opinião Ninguém quer dizer Ninguém que se quer posicionar concretamente Não quer comprometer Não porque Podemos ser levados a qualquer momento como Não é Ser proibidos como meios de comunicação Inimigos Sim Eu quero aqui dar uma nota Eu acho que foi muito inteligente da nossa parte Nunca falar da Europa Porque agora quem fala mal da Europa Fica sem acesso É removido É removido Portanto Nós podemos Podemos ser nós Foi a RT e foi a Sputnik Mas podemos ser nós Portanto Parabéns para nós por isso Não sei Acho que Eu acho que vai passar a ser obrigatório De 5 em 5 minutos Fazer uma condenação inequívoca Da invasão E usar a palavra invasão Invasão Especificamente invasão Bom, então antes de mais Permite-me, Catarina Condenar Inequivocamente Inequivocamente E sem qualquer sombra de dúvida Sem mais Sem mais nem mais Eu nunca apoiei Putin Nunca apoiei Putin Não o faria Não o farias Eu também Eu também Condeno inequivocamente Também Inequivocamente Não tens um mas? Não queres falar da Marte? Não, não, não Vê lá E tu, queres ser? Eu acho que aqui todos Condenamos Inequivocamente Essa ingerência Invasão Invasão Ingerência Guerra Conflito Conflito Qual é que era a outra proibida? Arrufo Arrufo, escaramuça Ou o que seja E todos os crimes de guerra Todas as violações Todos Isso é o Lives Matter Todos Não é todos os crimes de guerra Só os da Rússia Sim, ok Calma lá Porque há uns nazismos Ah, espera Eu estava a falar da Rússia Eu não estava a falar das outras guerras Que estão a acontecer Sim, sim Da Palestina, do Iêmen Não estou a falar disso Só estamos a condenar Os crimes de guerra Estou a falar das guerras Que importam Que estão nas notícias E que envolvem pessoas brancas E europeias Para que fique claro Sim, especificamente Específico Até porque é isso O nosso público-alvo Sim Pessoas Pessoas brancas Pessoas brancas Boiras Olhos azuis São o nosso público-alvo Quer dizer Que falam português Não significa Nenhum de nós é branco Olhos azuis Agora pensei nisso Não percebo nada do que eu digo Eu creio que se chegasse A fronteira com a Polónia Não sei se passava Portanto Não, nós não Eu acho que se nós Fôssemos Vamos dizer que a guerra era cá E estávamos nós a tentar Passar uma fronteira qualquer Eu acho que ia chegar ali Um ponto em que nós Não passávamos o teste De Pantone Eu não passava Porque toda a gente me pergunta Se eu sou do Médio Oriente Da Turquia Ou se sou indiana Portanto O João tinha de fazer a barba Exato O João tinha de fazer a barba Que toca o cabelo Eu entre Ir para a Polónia E fazer a barba Se calhar fica em Portugal Sim Mas pronto Mas pronto Também já tivemos Não foram portugueses Não foram portugueses brancos Mas foram bastante discriminados Nas fronteiras Conseguiram passar Durante vários dias Mas foram claramente discriminados E não só Os jogadores brasileiros Um pouco Um pouco De tudo o que não fosse Ali Tido como Branco Mas é que aí é um caso Obviamente que tens vários casos Por exemplo De estudantes nigerianos Que já se sabia Que não estavam a conseguir passar Mas aí é um caso Em que nem sequer podes dizer Que é uma questão Burocrática Ou de passaporte Pois é É um cidadão português Um cidadão da União Europeia Que não está a ser deixado Entrar num país da União Europeia Por ser negro Num dos relatos Um jovem até disse Que a própria Agente Não sei Da Polícia de Fronteira Ou da Guarda de Fronteira Que nem sabia sequer Que Portugal fazia parte Da União Europeia Portanto Isto também parte um bocadinho De nós Não é? Que não fazemos o suficiente Para Não falamos sobre a Europa Não falamos sobre a Europa Não marketizamos o nosso país Nestes países O que nós estamos a precisar É de ser um país Mais europeísta Acho que é possível Sim, porque é que não substituímos As nossas Temos que ter pontuações melhores Na Eurovisão Acho que é o problema E porque é que não substituímos Na nossa bandeira Colocávamos as estrelinhas À volta Em vez de ter o brazal E o vermelho Ficava vermelho Mas o verde passava a preto Pensava que iam ser o seu Ok Sim Agora isso pode ter vários significados Mas deixamos em aberto O europeísmo Eu só queria dizer isto Há muita gente A achar que isto é uma guerra Lá está uma guerra Entre o bem e o mal Uma guerra Com a Europa 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 E que isso faz com que Não seja O autobautismo Falar das milícias E dos batalhões E dos Pelotões De nazismo Mas eles são só 0,46% Da guarda nacional Pois, é verdade E por acaso foram Contecorados E por acaso Mas são gajos Que odeiam a Europa São gajos Que odeiam a ideia Da Europa E acham que o Putinês deu Eles odeiam o Putin Porque acham que o Putinês Deu a um artigo Do Guardian de 2014 Precisamente em que já estão A alertar Para os batalhões Às OV Em que um dos gajos Que eles entrevistam Não está a dizer que são todos Não quer estar a generalizar Que é um dos gajos Problemas desta guerra Mas um deles diz Sim, sim Eu até gosto da ideia De uma grande Rússia Blá, blá, blá Mas o Putin é um judeu Pronto Isto é o gajos Já passaram 80 anos Dos nazis originais E se calhar o antissemitismo Já não interessa assim tanto Se calhar o arianismo Também já não interessa assim tanto Porque neste momento Temos portugueses Que lá está São parecidos connosco Parece um bocadinho Do Médio Oriente Um bocadinho do Mediterrâneo Não são propriamente arianos Que estão neste momento A ir buscar empréstimos ao banco Para ir combater Pela civilização Contra a invasão soviética Portanto, pronto É um bom grifo Acho que não há Acho que nós nos safávamos A fazer isso A dizer tipo Ah, dê-nos dinheiro Para irmos combater Combater, não sei Mas fazer, lá está a reportagem Fazer podcast Fazer podcast Na Rússia Não, na Ucrânia Na Ucrânia Já chega? Diga-me só uma coisa Sim, já chega Mas pronto E nós tocámos aqui No tema da censura Aos meios de comunicação russos Não é? E também Ainda há outra coisa Que tem a ver com Não sei se repararam Que o Twitter está A tagar Ou a colocar uma etiqueta Por baixo do perfil De cada pessoa Que diz coisas Que possam ser interpretadas Como Uma defesa Próvice Próvice Sim, pode ser próvice Mas aqui está a fazer mais A pessoas individuais Exato, sim Já te reparei Sim, sim Era um perfil E diz o quê? Diz Affiliated with Russia Affiliated Sim, e era uma miúda espanhola Acho eu que estava a dizer Tipo Eu não sou Afiliado Eu só estou a dizer Que isto e aquilo Eu já tinha visto Um gajo com o qual Não simpatizo Que é um E eu acho que isto Não nos pode acontecer a nós Um nazo polo americano Aparecer com Um tag desses Eu não sei se foi Porque ele já foi Tipo comentador Na RT Ou assim Aquela miúda não era Era anónima E deu por isso Que o perfil dela Estava catalogado Daquela forma Sim, mas isso Eu acho que isto Levanta uma série De questões sobre As pessoas agora Estão a compreender Porquê que se limita A propaganda adversária Porque estamos Estamos sob ataque Estou a ser muito generoso Estes estamos Mas o nosso modo de vida Já aparecemos os americanos A falar Mas o Eram coisas Que por exemplo Quando a Venezuela Não renovou Umas licenças De uns canais De oposição Que estavam afetos A oposição Isso era visto Como uma Ou mesmo até agora Quando o Trump Foi expulso Do Twitter Houve muitas vozes Moderadas Que se levantaram E que disseram Isto não pode ser Não podemos ter Uma rede social A definir Quem é que tem direito Quem é que fala Portanto Agora não se houve nada Em relação A RT Uma coisa Isso já sendo grave Uma coisa É uma empresa privada A decidir Quem é que cumpre E quem é que não cumpre Os termos e condições Outra coisa É a União Europeia Que de acordo Com a Federação Europeia De jornalistas Nem sequer tem competências Para decidir Quem é que pode E não pode Quem é que pode Exatamente Isso é da responsabilidade De cada Estado-membro A União Europeia Nem sequer tem competências Para decidir sobre isto Mas não percebo Como é que foi tão ágil Não é? Porque depois houve Retiraram E aparece lá Portugal E aparece lá Uma série de países listados Portanto O que é que houve O que é que houve Oficialmente A documentar Essa decisão Não sei Não vi nada Mas Portugal aparece lá E não vimos Não conseguimos ver Foi uma decisão Da União Europeia Tal como por exemplo Temos visto Na Rússia O pessoal que não consegue Pagar sequer Uma viagem de metro Porque não consegue Pagar nada Porque as sanções Realmente estão A afetar o povo Normalmente Quando uma pessoa Realmente comete um crime Por exemplo De uma rede social Há aquela coisa Dos tribunais Depois podes recorrer E andas Até finalmente A ver uma cena final E aí é que podes Ficar sem as coisas Na rede social Que é uma decisão Que é uma decisão Que demora Esta é uma decisão Sumária Aqui não A União Europeia É um CRT e a Sputnik Assim em termos gerais O Redfish também Acho que Também O stream do YouTube Do Redfish Foi cortado também E acho que no Twitter Também Se tens aquelas notícias De na Itália Uma faculdade A faculdade de Milão Quis deixar De ter uma cadeira Sobre o Dostoyevsky Acho que foi Um festival de cinema Em Glasgow Quis tirar os filmes russos Isto não tem Isto não tem cabimento Estarem a retirar A União Europeia Estarem a retirar As bolsas Aos investigadores russos Como se fossem Eles os responsáveis E mesmo as pessoas Quer dizer Portugueses Os paralímpicos russos Também não podem competir Mesmo sem bandeira Quer dizer A questão é Está-se a criar aqui Um precedente Que obviamente Nunca foi aplicado A condição antes Tinha sido O doping Na coisa da Rússia Então eles competiram Sem bandeira Mas puderam competir O que se está agora A dizer é Este país Interferiu com a ordem mundial Com o direito internacional Portanto está a ser removido Mas é uma coisa Que nunca foi aplicada A quase Acho eu Nenhum outro país Houve países que boicotaram Por vontade própria Certo Jogos Olímpicos Mas Acho que nunca vi Israel Síria Países que estão Conotados com A Arábia Saudita Com conotados com Abusos aos direitos humanos Aliás vamos ter agora O próximo É no Catar O mundial no Catar Por exemplo Portanto esse é o nível De preocupação Com os direitos humanos Que temos de um modo geral Sim Dependendo Dependendo dos números Que acredites Não é Se são os 495 da Rússia Ou os 9 mil Da Ucrânia Podem ter morrido Mais ou menos Pessoas Nas construções Dos estádios Do que os soldados russos Até agora Portanto não sei Enquanto isso O regulamento diz Que vai continuar A aplicar-se Até que pare A guerra A invasão Conflito O que quiserem chamar E que estes órgãos Parem de fazer propaganda Contra a União Europeia Ou seja A guerra vai Vamos supor Que a guerra Acabava amanhã Eles continuariam A ser subjetivamente Apelidados De estão a fazer propaganda Contra a União Europeia Portanto Não voltam Porque a RT Sempre foi Casa de muitos Cranks Tipo nos Estados Unidos De pessoas Que têm posições Pouco ortodoxas Alguns da esquerda Que não têm espaço Nos médias tradicionais Mas Gajos Completamente reacionários Também O que estou a dizer É a propósito A boleia Que a boleia Disto da guerra Claro Temos a fazer isto Por causa da guerra Para parar a guerra Mas só vai parar Muito depois da guerra Ou nunca Sim É uma Não Mas cria um precedente Lá está Uma coisa que eu estava a dizer Que era criticada Por exemplo Na Venezuela Ou em Cuba Agora está a ser Perfeitamente justificada Porque pronto Agora o inimigo Agora somos nós Agora somos nós E o Putin O grande satã Os nossos jornais Dizem factos Os outros jornais Fazem propaganda Sim Não te esqueças Que a CNN Trouxe o jornalismo Livre para Portugal É importante dizer Ainda houve Por exemplo Temos um grande Exemplo dos factos Que foram lidos Com a questão Da votação Do bloco de esquerda Agora sobre Tudo a trazer Notícias De há duas semanas Não só isso Trazer notícias De há duas semanas Sobre uma abstenção De um apoio À Ucrânia Antes da invasão Que da minha parte Acho que Ou seja Já havia guerra Na Ucrânia Interna Civil Se quiserem Mas a União Europeia A exigir condições De Económicas Reformas Austeritárias Etc Em troca De um empréstimo Dizem que Pelo menos Estava no tweet Do José Guzmão Eu era o deputado Do bloco de esquerda A dizer que Na nova votação Não vai haver Strings attached Portanto A ser verdade Ainda bem Porque É imoral Mas já era imoral Antes Eu acho que já é Já é Não sei se É ilegítimo A ideia é Estás a ajudar Por um lado É um empréstimo Portanto Não sei Quanto é que é Realmente uma ajuda Por outro lado É um Ou seja Tem pré-condições De reformas laborais Claro Alguém sairá sempre A ganhar Com este conflito E com este empréstimo E sabemos Quem costuma ganhar Com estas coisas Não é E enquanto isso Enquanto Víamos as pessoas Contentes Não sei Cidadãos portugueses Que todos os dias Apanham o metro E que estavam Contentes Porque havia os russos Que estavam a fazer fila E não conseguiam E enquanto isso Os hiatos Estavam todos Os hiatos Dos capitalistas Dos russos Todos a caminho Das Maldivas Mas acho que já apanharam Um que estava atracado Um superiato Estava atracado De um aligarca Eu não sei Qual é que é o plano Que vão fazer leilão Pois não sei Já agora Alguém quer fazer Uma vaquinha pelo Chelsea Tipo ouvi dizer Que está à venda E parte do dinheiro Vai para as vítimas Da guerra na Ucrânia Ele não disse De que lado Certo Não Eu acho que ele disse Mas pronto É um gajo Que está Roman Abramovich Nosso Nosso considerado Exatamente É a fibra Dos portugueses Exato Português mais rico Do mundo O português mais próximo De Putin Como lhe quiserem chamar Depois dos aço Acho que ele podia Interceder Não percas o teu raciocínio Acho que O Abram O meu ouvido Estudia interceder Em nome do povo português Falar Frente a frente Cara a cara Com Putin E mostrar-lhe a foto Do banco da paz Que o Moedas Cá inaugurou Para que ele saiba Que Portugal É pela paz Nós temos um banco Não é um banco Imagina-te sentado É mesmo um banco de jardim De madeira E diz lá Vamos contra a paz O meu povo é contra a paz Nós temos um Do outro lado Daquela mesa super longa Que ele tem Sim Para com isso Mas eu ia dizer Ah sim Porque lá está O Robin Abramovich É conhecido Por ser bastante próximo Do Putin E do Yeltsin Passou praticamente Nos últimos 25 anos Lado a lado Com o Putin E agora Vou vender o Chelsea Vou dar dinheiro Para a caridade E pá Não Mas isto está Está a acontecer Não é? Estão todos a tirar A vender imóveis Em Londres A vender Ou seja Basicamente a tentar Tirar o dinheiro Antes que seja arrestado Já tiveram muitos Dos bens arrestados Mas a questão é Que as alteridades O que vai acontecer ao Putin O que vai acontecer ao Putin É uma coisa Que ainda tem muito Muito para dar Eu acho que isto Ele supostamente Os russos Tinham uma ideia De que isto só duraria Duas semanas Eu acho que não vai durar Duas semanas Acho que vai durar Muito mais E aquilo que vai acontecer À Ucrânia Poderá acontecer A partes da Rússia Ao Putin Isto ainda vai ter Me dá aqui Muito pano para mangas Mas a questão das sanções Claramente parece Especialmente em Londres Em que os Tories Foram financiados Em grande parte Pelos oligarcas russos Eles parecem que estão A adiar propositadamente Sanções Que é para dar tempo Dos gajos venderem as coisas E tirarem do lado o dinheiro Sim, a maneira das sanções Só afetarem mesmo O russo pobre Que está a tentar A apanhar o metro Que está a tentar A apanhar o autocarro Não tem dinheiro Tem de ir a pé Porque as pessoas Que realmente estão A lucrar com a guerra Do lado do Putin Não vão ter qualquer tipo Porque eu acho Que há uma esperança De, epá Isto estava a correr tudo bem Até ao Putin Estragar isto Porque já viram Outros gajos Estavam a comprar vistos gold Os gajos estavam a Comprar imóveis Cá, em Londres também Porque em Londres também Existe um equivalente A um vistos gold Mas muito mais caro Para milionários Portanto É a capital Da lavagem do dinheiro Russo É mesmo Londres Eles até Chamam-london-grade Pronto Mas o Adolfo e o Cotrim Estavam todos felizes Da vida A vender vilos Vistos gold Os russos Pois Já depois Já depois Da invasão Da Crimeia Portanto Até aí Mas é que até Podes ir mais longe Já depois Da Geórgia Da Chechénia Não é? Quer dizer Memória seletiva Sim Lá está Estávamos todos ok Não é? Quer dizer Este Putin Eu sei Que esta invasão É muito mais Descarada E menos Ou seja Não é a mesma coisa Do que simplesmente Continuar a guerra Em Donetsk Certo? Foi o que ele fez Na Geórgia Em que ele ocupou Ali a Ossétia E a Abcácia Não sei se estou Os nomes Mas pronto Aquelas pessoas Da república Que eles pegaram lá Ossétia do Sul Ossétia do Sul E a Abcácia Não é a mesma coisa Certo? Ele está literalmente A invadir Outro país Sim Foi um grande salto Portanto é um salto Mas é assim tão diferente Qualitativa Em termos morais Não, pois olha Não preciso explicar Eu sei que comecei a ler O Arte da Guerra E não acabei E acho que é por isso Que eu não consegui Prever isto Tens que ler o Marsheimer Pronto Tenho de ler exatamente Tenho de ler o Marsheimer Porque eu realmente Não estava à espera Deste salto Isto realmente foi um salto Mas pronto Se fores ver Que ele já tinha Anexado a Crimeia Na boa Tranquilo E também foi vendo Ou seja Agora até podemos olhar Para o passado E ver Ah Ele mais ou menos Foi-se a fã de sempre Sem grandes consequências Pode ser uma lógica De impunidade De sentimento Por um lado Internamente Quem é que vai dizer Que não ao Putin Pronto Aliás Viu-se naquela Pseudoconferência Que ele fez Em que ele diz Diz lá as tuas deixas Caraças Estás-te a engajar Para quê Mas ao mesmo tempo A pessoa fica Ok Mas ele acha Que não vai haver Reação nenhuma Nunca vai haver Reação Será que ele estava À espera Que fosse haver Esta reação Não Ele também já tem 70 anos Já está naquela fase Já está no poder Há quantos anos 20 Pois Se calhar A lógica dele é O mundo morre comigo Ao menos Lesby Legends O Botox Já não faz Aquele efeito Portanto Pode estar mesmo Naquela de É tudo ou nada Não é? Mas pronto Eu lembro-me De uma notícia Do ano passado Do final do ano passado Em que ele supostamente Ia sair Porque estava doente Portanto Se calhar pode ser Mas É tipo Quero brincar Um bocadinho Antes do filme Pode estar Não sei A Joana Amaral Dias Temos que falar Temos que falar Pode ser uma crise Terceira idade Pois A Joana Amaral Dias Há quem compra um Ferrari A Joana Amaral Dias Esteve ontem A fazer o perfil Psicológico Do Putin Eu não o vi Simplesmente Disseram-me Que ela tinha estado A fazer isso Portanto Deve ter-se de boa televisão Podem estar aí As respostas Ele se calhar É um monstro Pois Mas é que Talhar devíamos demonizá-lo Para que ele Para que todo E qualquer contexto E todo E qualquer Entendimento Que possamos ter Sobre as ações Do Putin E da Rússia Nos últimos 20 anos Se expliquem Pelo facto De ele simplesmente Ser uma pessoa má Sim Como era o Hitler E o Stalin E tu desapareces As pessoas más desapareceram Não é tudo o que é Sim Tudo maléfico Não só Eles são maus Como nós somos bons Eu gostava de reiterar isto aqui Os outros são maus Nós somos bons Sim Mas há esta fantasia Ou seja Tu tens uma Duma Talvez o Putin Seja tipo o Voldemort Ah boa Já não tinha pensado nisso De facto É um bocado isso Careca Isto é tudo para promover Os segredos de Dumbledore Que vai sair agora Sim Nós temos basicamente De ir recolher os talismãs Ou o que era Os horcruxes E depois matá-los E quem é que nós somos Nessa Nessa analogia Eu acho que nós somos Slytherin Por esta Também acho que sim Mas eu queria também Acabar Não, nós somos basicamente Todos os figurantes Que vão só levar Nós somos tipo uns muggles Que vão tipo levar Com uma explosão Eu dizia Nós os quatro Que aqui estamos Sim O resto do mundo Eu não quero saber Se pudermos a J.K. Rowling Ela provavelmente Faz-nos um Que dita dizer Que nós estivemos em Hogwarts Sim Que nós secretamente Houve algum português Em Hogwarts Sim, sim, sim José Silva José Silva e era um Hufflepuff Não, mas Eu vi uma fantasia Outro dia Que era que Que estava tudo bem E que se não houvesse Oligarcas Russos Que não havia ninguém Para parar o Putin Como se Não fossem os oligarcas russos Se não fosse este aparelho Criado Que o pôs lá Não, que o sustentasse Sim Ou seja Que isto é um Isto é um sistema feudal Mutualmente benéfico Para os dois E que se sustenta mutuamente Não é? Quer dizer Se Eu acho que existe a fantasia Que se pode só tirar o Putin Dali Para uma revolta interna Qualquer de generais Ou de oligarcas Ou o que for Se pode-se tirar o Putin E meter outro gajo lá Mas eu não sei se Vai ser como a Yeltsin Não é? Porque arranjas um gajo Que é Aceitável Para os interesses ocidentais E daqui a 20 anos Não mudaste nada Portanto vai ser Os números voltados Mas que até pode ser Que seja esse O passo seguinte Pode ser que os oligarcas russos Se riam não E pensem E discutam Ou ele ou somos nós Portanto Não sei Mas isso para mim É o que faz Até é o que faz mais sentido Não é? Porque faz Estas sanções Que basicamente Têm um efeito Em Catadupa Que a economia russa Vai ser uma cratera Vai ser uma cratera E vai nos arrastar Isso é tipo Areia movediça Porque a partir do momento Por exemplo A destruição mútua Asegurada Não é só as bombas nucleares É o gás Por exemplo Certo? Que é Estamos nesta Clima de guerra E nem os europeus Deixam de comprar gás Aos russos Nem os russos Fecham a torneira E podiam Mas a questão é Que nós é que estamos A financiar o esforço De guerra Dos russos Tipo Eu ouvi um artigo A dizer No mesmo dia Em que eles invadem A Ucrânia O Ocidente Deu 700 milhões Em comprar petróleo Comprar gás Eu interessante li Que pararam Comprar petróleo À Rússia Sim A Galp Eu vi Portanto é possível E outros sítios Vi que pararam De comprar E que o que está A ser fornecido Até agora São os futures Porque eles compram O petróleo Com os futures Que é um mecanismo financeiro Que garanto Que ao dia 2 Compras o preço Compras o dia 2 Daqui a uns 20 dias Ou whatever Portanto Essas compras Têm de ser entregues Mas não sei Vamos ver Como é que isto evolui De qualquer das formas Não contem comigo Para ser quinta coluna De nada Porque eu sou Eu tenho escolhose Portanto Não vai dar Ok Acho que temos Acho que esgotámos o tema Não? Acho que sim Não sei A semana ou mais Este tema Não tem Quer dizer Isto tem Pan-pamangas A gente pode continuar Eu acho que há uma coisa Que não falámos Que se calhar valia a pena falar Que é o clima Já de violência Anticomunista Que eu acho que é O clima Sempre houve Certo? Sempre houve um anticomunismo Que agora é escarado E que apela Nomeadamente a grupos Neonazis Porque eles dizem Ah a morte do partido Não é? Isso é uma coisa O que é a morte do partido? É a morte dos militantes? Pois Eu acho Eu quero acreditar Porque a questão é Que isto é uma pirâmide Que as pessoas não percebem É que as coisas Há sempre uns malucos E quando o discurso Dominante passa a ser Estes tipos estão a defender o Putin Estes tipos São a favor do Putin São para o Putin Tens manchetes a dizer PCP defende A posição de Putin E o Putin Pronto É o grande satã Portanto A partir desse momento Tu estás a dar Uma espécie de carta branca Os maluquinhos Para serem os heróis Que derrotam a quinta coluna Claro Que está E se não chegam ao Putin Chegam a quem está próximo Que é o que está a acontecer É um fenómeno de transferência Sim Que é o que Já por exemplo Já vi pessoas no Twitter dizer Que é um fenómeno psicológico Que é Alguém Sei lá Bate em O teu patrão Grita contigo E tu como não podes Gritar de volta com o teu patrão Vais gritar com um gajo Com um colega Ou com um empregado do bar Ou qual o que for E é um bocado O que está a acontecer É como nós não podemos Fazer nada em relação ao Putin Genericamente falando Não vamos lá nós Bater o Putin Ou mandar-lhe um tweet Que ele nem sequer tem Twitter Pronto Descobriram aqui o PCP Ou Como já vi Em alguns casos Os russos Que cá vivem E que a maior parte Desmagadora A maioria Diria que são contra a guerra Como a maior parte dos russos Que estão a manifestar-se Não é Na própria Rússia Contra isto Portanto Isto é um Clima perigoso E que já vimos Já vimos antes Quer dizer Os americanos Meteram os japoneses Em campos de concentração Porque os japoneses Porque eles estavam Pronto Nós já vimos este filme E vimos o que é que acontece Aos partidos de esquerda Por exemplo Logo na Primeira Guerra Mundial Tens o SPD Em que Tem todos que votar A favor do esforço de guerra Porque senão São traidores à pátria E há um gajo Que vota contra O Carlos Libner Não me lembro do nome dele Mas ele foi morto Basicamente Portanto Lá está Não é novo Mas também Não é menos preocupante Por causa disso Sim Eu desafiavo Os nossos ouvintes Todos os 150 A ir às Às publicações Do PCP Às últimas publicações Especialmente Aquelas em que apelam À paz E aquelas em que Publicitam O comício No próximo Fim de semana No próximo domingo Próximo Quando este programa Está a ser gravado E a quantidade De insultos De respostas A dizer Lacais do Putin Vocês Defendem a paz Perderam a cabeça Quando jovem Moscou Vocês saem De gabardir na rua E ameaças Algumas ameaças Algumas de contas anónimas Outras nem tanto E não nos podemos esquecer Que há 5 anos Ou 6 anos Num comício No coliseu de Lisboa À saída do comício Foram espancados Dois ou três Militantes Do Partido Comunista Que ficaram com Um deles ficou Gravemente ferido Gravemente ferido Ficou no hospital Vários dias Ficou Ficamente Marcado Para o resto da vida E que há pouco tempo Foi entrevistado Não foi? Sim, sim, sim E disse que já não conseguia Ser a mesma pessoa E foram espancados Por prospects Por discípulos Dos Emerskins Porque lá está É um dos desafios É baterem Ou em comunas Ou em afrodescendentes Ou em pessoas queer É um dos desafios Para entrar No grupinho Na rodinha de punheta Dos nazis Querem falar sobre Mais um capítulo Da Palestina? Acho que não se pode Não é? Acho que não Eu não sei se isso está Mesmo a acontecer Percebo Por acaso há um jogo Muito difícil Para fazer no Twitter Que é pegar em qualquer Conta de liberal E procurar Palestina Para ver O que é que eles dizem Quantas zero vezes É que aparece É normal Ou quando dizem Que Hamas E as aconselhas A comunidade internacional Que é a Europa E a América do Norte Não reconhecem É normal que eles não falem Sobre isso Que ele não existe Para os nossos liberais Não há bandeirinhas Não há bandeirinhas Da Palestina Em termos concretos Não é bem Um país Aliás A Eurovisão Há três anos Foi em Israel Não foi na Palestina Isso já te diz tudo Já diz tudo Mas pronto Nem poderia ser em Israel Se Israel tivesse A fazer alguma coisa De ter errado Sim porque já percebemos Quando as pessoas Quando os países Fazem coisas erradas São expulsos São expulsos Se isso não está a acontecer A menos que as pessoas Que mandem nisto Sejam também elas Sei lá Más ou assim Mas também não queremos Pensar nisso Só para dar o contexto Não há paralelismo Porque de um lado São bons E do outro lado São maus Não há nuance Sim O ano passado 2021 77 civis Palestinos Ou palestinianos Como quiserem Foram assassinados Pelas forças israelitas Esta semana Foram três Em diversos momentos Esta semana Celebrou-se um feriado Um dia santo Na Palestina Na Palestina ocupada Lá está Tem que se dizer Ocupação Não é Não é Uma ingerência Não é Uma ocupação E Vários Palestinos Estavam nas portas De Damasco Que é um sítio Bastante importante Historicamente Religiosamente Culturalmente E a polícia A israelita Decidiu Começar a mandar Flashbangs Basicamente São granadas De Como dizer Luz e som Sim Basicamente É uma coisa Que te atordou Granadas de atordoamento Onde estavam Famílias Pessoas em cadeira de rodas Lá está Crianças Velhos E uma dessas Granadas Reventou ao lado De uma menina De uma criança De nove anos O vídeo Bastante explícito Está nas redes sociais E por acaso Não sei em que estado É que se a rapariga Sobreviveu ou não É bastante explícito Bastante gráfico Mas E também Estiveram a A molhar as pessoas Com uma arma química Que eles chamam Skunk water Que seria tipo Água suja Mas que não é água suja Água de chugo Lá está Doninha Doninha Que é mesmo feita Para cheirar mal E causar irritação E causar irritação E há quem tenha morrido De asfixia Não porque aquilo Te asfixie Mas porque aquilo É tão insuportável Que as pessoas Começam a tossir E ficam com Nunca têm a respirar Se fosses tu Por exemplo Tens asma Estavas Não tens asma O que é que eu achava Que tinhas asma Tenho ar disso Ele tem uma respiração pesada É verdade Tenho um microfone Melhor que os vossos É só por causa disso E pronto Mas lá está Não podemos falar disto Porque há outras pessoas Mais importantes Noutros países Mais importantes Neste momento E isso é What aboutismo Se lembra-me aquela Adolescente Postiniana Que estava a fazer frente A um soldado Da IDF E que estava a ser Partilhado esse vídeo Como se fosse Uma criança Ucraniana A fazer frente A um soldado Há as próprias fotos De bombardeamentos De Gaza Que foram partilhadas Começando na Ucrânia Síria também Havia umas quantas fotos Síria também Onde os próprios russos Estiveram Sim Os próprios russos Bombardearam Hospitais Escolas Na Síria Nessa altura Ninguém Portou relações Com os russos E vocês dizem Mas porquê que vocês Estão a falar disto agora Pá não sei Não nasci ontem Se calhar Pois exato Não pronto Mas acho que Lá está Isto é um daqueles exemplos Em que mostra Quer dizer Isto é o quê Não consola nada Simplesmente Eu gostava que as pessoas Aprendessem Não é Mas isto mostra Um bocado a hipocrisia Desta ordem moral Que não existe realmente Não é Que é A preocupação Com a guerra A preocupação Com a ingerência A preocupação Com ocupações E invasões A preocupação Com refugiados Tivemos agora Montes Vários exemplos De canais Ocidentais A dizer Isto é a primeira guerra Entre países civilizados Isto é a primeira guerra Em que São pessoas como nós Que são loiras E que são Civilizadas E as pessoas continuam Há pessoas que vão continuar A gente pode pensar É como a Covid A gente pode pensar Ah sim Vai haver uma mudança De paradigma As pessoas vão Perceber a hipocrisia E mudar o pensamento Se calhar algumas Mas eu já vi pessoas A dizer Tipo Não Mas estes são diferentes E nós aceitamos estes Porque estes são diferentes Porque estão mais próximos de nós E a responsabilidade é nós A gente Trabalhadora Os nossos patrões cá Dizer que estes são trabalhadores E educados O Paulo Portas disse isso Que os ucranianos São bons trabalhadores A Associação Portuguesa Hotelaria A APE Não, mas eu gostava Que a hotelaria queria Que eles viessem Que eles viessem Porque temos falta de mão de obra Sim, aproveitar Principalmente a pagar o salário Idealmente a base do salário mínimo Exato Pagam o salário de lá Eu gostava Que se fizesse assim Um bocadinho de Então, mas vocês querem Que os refugiados Sejam mal pagos Não devíamos subir o salário mínimo Vocês querem que os refugiados Ucranianos Que saem da guerra Andam falsos recibos verdes Não devíamos ter mais Fiscalizadores da ACT Vão ter Logo Vi qualquer coisa Ah, sim, sim Vão ter a nacionalidade Logo tudo regularizado Em termos de nacionalidade Sim, há uma facilidade Uma facilidade burocrática Número de segurança social E a pessoa pensa Então, mas isto afinal Sempre era possível Podíamos fazer isto Para literalmente Qualquer pessoa Não, para qualquer pessoa Pois É assim Nós o ano passado Recebemos mais ou menos Pelo menos em Lisboa Ou através de Lisboa Portugal recebeu 800 refugiados E refugiadas Afegãos e afegãs Muito bem A seguir às autárquicas Lisboa ficou sem Programa Acho que eu tinha falado Aqui disso Lisboa ficou sem Programa de acolhimento De refugiados Que era algo que estava A ser feito Entre a Câmara Municipal E Uma Organização jesuíta De apoio Aos refugiados A partir de 30 e tal De setembro Que foi quando foi As autárquicas Deixou de haver plano Porque o Executivo Moedas Não estava Pronto Não estava pronto Eles não sabiam Que iam ganhar As eleições Portanto não estavam Prontos para assumir Exato Aí dois ou três dias Antes do Natal O Moedas Decide fechar Dois centros Sem abrigo Ao dizer que não tinham Condições Não mostrou Que condições Eram essas Disse que eles Tinham todos sido Reencaminhados Um sítio melhor Não disse Para onde Não se falou mais nisso Margem de tudo Não há Propriamente Sítios melhores Quando falamos De centros De acolhimento Para Porque se há é estranho Se havia sítios melhores E não estavam a ser usados Exato E eu fiz esta introdução Para não dizerem Que sou como O pessoal da extrema direita Que quando há refugiados Começam a falar Ah então e os nossos Não é isso Nós recebemos os afegãos Deixou de haver um plano Na Câmara Municipal Fecharam-se dois centros De acolhimento Mas agora O Moedas já disse Que vai haver Uma linha de apoio Um refeitório E um centro de acolhimento E que Lisboa vai ser Uma espécie de cidade Oásis Uma coisa À Segunda Guerra Mundial Vamos ser O farol da Europa No meio disto tudo Parabéns pelo Pelo gol publicitário Carlos Moedas Espero que consigas Cada vez mais Inaugurar bancos De jardim É isso Desculpem lá Estão a ver aqui A ingerência Neste programa Eu sou moderadora E ele é que apresentou o tema Desculpa Eu condeno E esta aqui Eu condeno Viamente De forma inequívoca Inequívocamente Esta ingerência Já está a passar Sim Já está a passar Não mas Sim mas realmente Acho que Faz todo sentido E o que é que vocês acham Disto de Carlos Moedas Ser agora Um embaixador Dos refugiados Sim Pá não sei Parece que isto Do Carlos Moedas Também não querendo Ser injusta Com o Carlos Moedas Parece que tudo nele É um golpe de marketing Não sei se sentem isso Do banco A ir medir a avenida As ciclovias As ciclovias É tudo assim muito Vamos Ao nível de Os tweets vagos Sobre a próxima eleição Sobre a essência de Lisboa Ah sim Alguém fez um bot Alguém fez um bot No twitter Só com Platitudes Banalidades De moedas Sim eu acho Eu não sei se o Moedas Alguma vez entrou Num beco de Lisboa Mas eles não têm muita essência Cheiram um bocado a mim Eles têm lixo no chão Essência Parece-me que Ao nível de separar a política Da realidade E pôr aquilo como uma coisa à parte Como só Uma questão estética Não importa exatamente O que é que tu fazes Mas se fizeres bons tweets E boas inaugurações De bancos De jardim Vais dar Essa aí Vais ter apoio E dizes que queres fazer Lisboa grande Outra vez Quem é que ele tinha apoio Da Europa Ele tinha apoio da Europa Ah de várias pessoas O Marcelo é o presidente dos efetos O Moedas é o presidente das vibes E do marketing O Moedas foi eleito Para regularizar as vibes Basicamente Eu sinto-me muito mais Vibing A vibe está melhor Exato Eu estou hoje de manhã Saí de casa E pensei A vibe hoje está on point A vibe está ótima Não A minha única coisa é Obviamente Que é bom Recebermos refugiados Ucranianos Eu achei que o que está Todos 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 os que conseguirmos Todos os que não conseguirmos Acho que temos que fazer o esforço Acho ótimo A questão é Porquê que Sim mas desde o início Não é Quando era a Síria Nós não íamos ter espaço Para 100 sírios Era isso que eu já referi Todas as nacionalidades Quando era O afganistão já foi diferente Mas quando era a Síria Lembro-me perfeitamente Que não íamos ter espaço Onde é que nós temos espaço Nem temos para os nossos Sabe Um dos concorrentes Do Big Brother Famosos Quando foi A Cris Refugiados Em 2015 Colocou Um saco Do lixo Na cabeça A fingir que era uma burca E publicou no Facebook A pedir uma casa Ao governo português Portanto era isso O clima O clima na altura Pois era Falava-se muito também Das pessoas em situação Sem abrigo Não é? Nós temos Sim sim Tomar conta dos nossos primeiros Não sei se Entretanto Que também é justo Também temos Tomar conta dos sem-abrigo Mas o Medas Não estava a fazer Nenhuma coisa nem outra Tomar conta dos sem-abrigo Nem dos afegãos E agora Abriu-se espaço Abriu-se prioridade E é bom Que tenha acontecido Mas pronto Podia ter começado mais cedo Basta por dizer que eu lhe dou os parabéns Realmente é um ótimo gol de publicidade Com a parte boa É bom que não seja só um gol de publicidade Que aconteça mesmo Que também é uma possibilidade É ele fazer muitos tweets A dizer que vai fazer E depois nunca acontecer Sim E nós acalmamos Porque pensamos Ah isto está a ser feito Alguém está a lidar com isso Eu só queria ler Uma coisa que eu vi o outro dia Que é quais é que são os 5 países Que recebem mais refugiados E é A Turquia Recebe 3.7 milhões Colômbia 1.7 Uganda 1.5 Paquistão 1.4 Alemanha 1.2 Epá Se a Colômbia e o Uganda Isto é de que ano? Isto é agora Ah neste momento Ainda não está a contar com os da Ucrânia Atenção Mas o que eu estou a dizer é Os países que mais recebem Refugiados E já se sabe Que por exemplo A Turquia está a receber Dinheiro da União Europeia Era o que eu ia dizer A Turquia está Para eles ficarem lá Para servir de tampão Esta ideia de que Ah o que é A União Europeia é racista Só porque agora quer receber Ucranianos Sim Acho que sim Acho que basicamente Não é por querer receber Ucranianos É por não querer receber os outros Acho que isso é que é a coisa Parece-me ser um Básica Sim Tem alguma lógica Não é Último tema Sim Último tema Era o tema Da base das lajes Portanto não sei se as pessoas Estão a par De uma coisa chamada Base das lajes Ali numa ilha Chamada terceira Nos Açores E enfim Já muita tinta Correu relativamente E nos últimos anos Relativamente À base das lajes Nomeadamente Em termos Da contaminação Dos solos E Do número Completamente Assustador E Dispara em relação Ao resto das regiões Do país De cancros Nomeadamente Cancro do nariz Cancro da garganta Que há Entre a população Da terceira E agora Para além disso Saiu também Uma notícia Recentemente Para além de Já estarem A causar cancro Aos habitantes Da terceira Também estão A pagar mal Aos Aos Trabalhadores Sim Aos trabalhadores Portugueses No caso Estamos a falar De uma base Militar Norte-americana Lá está Porque nós somos Um país Da NATO Essa organização Defensiva A base das lajes Falou-se muito Na altura Em que servimos De sala de chá Para a invasão Do Iraque E realmente Os vários Trabalhadores De manutenção Limpeza Ou o que seja Até de snack bars E tudo mais Da base militar Norte-americana Ganham menos Que o salário mínimo Praticado nos Açores Isto é uma notícia Que eu estou a ler Do Abril-Abril Que adianta ainda Que muitos Destes trabalhadores Que trabalham Numa base Militar Dos Estados Unidos Acabam por ter De recorrer Ao RSI Ao Rendimento Social De inserção Portanto Isto não é Pessoal que não Quer trabalhar Isto é Pessoal que trabalha Que já está A trabalhar Ainda tem Que pedir O RSI Isso é uma tradição Americana Que é Pessoas que trabalham Full time A terem que Receber apoios sociais Eu diria que já é Uma tradição portuguesa Também Porque as pessoas Trabalham e são pobres Portanto estão em situação Mas a base das lajes Tem vindo a ser Meio abandonada Pelos Estados Unidos Era quase uma cidade Lá dentro Com pistas de bowling E coisas americanas E foi sendo abandonada Porque Não sei Estrategicamente Perguntem pelas estratégias Mas foi sendo abandonada E há sete dias Precisamente há sete dias É curioso Saiu uma notícia No Observador A dizer que Estão à vontade Para vir cá Não é mesmo Saibam que Qualquer avião Que tenha de aterrar aí Qualquer operação Que tenham de fazer Estão à vontade Ou seja A casa é vossa A casa é vossa Nós continuamos aqui A estar com os Trabalhadores de manutenção A receber o RSI Que graças ao Governo Dos Açores Vai ser Cortado E fiscalizado E tudo mais Temos de acabar com esse RSI Que mantém Também trabalhadores Da base das lajes E vocês Venham quando quiserem Manos Pá Mi caça é Su caça Acho que houve uma altura Em que estava Inclusive é considerar Fechar A base das lajes E o Que eu me lembro Vagamente dizer É tipo Bem Se os chineses Quiserem ter aqui Uma base Que é aquela coisa Que tu dizes Quando não queres Que os americanos Se vão embora É uma tradição Portuguesa É pôr os portugueses Contra os chineses Os portugueses não Os americanos Contra os chineses Para ver quem é que dá mais Aconteceu no 5G também No leilão do 5G Mas pronto Isto foi há 7 dias Há 6 dias O António Costa disse Não há nenhuma reativação Da base das lajes Portanto não se preocupa Em táctua do ano Pronto Mas isto é algo Que já se arrasta Desde pelo menos 2009 Diz a mesma notícia Do abril-abril A primeira revisão Do acordo laboral Destas pessoas Foi em 2009 Depois Isto Lá está Tirou bastante dinheiro Aos trabalhadores E à Ilha Terceira E à região dos Açores Lá está Como disseram há bocado A base Sempre foi um grande Dinamizador E É um grande marco Até cultural Quase Nos Açores O pessoal vem de lá E tem Fruit Loops E Cherry Colors E coisas assim Coisas que ficam Na nostalgia E depois Entre 2015 E 2016 Foram despedidos Coletivamente Cerca de 450 Trabalhadores O que se arrasta Também desde 2008 2009 Era o que A Rita estava a dizer É que a contaminação Dos solos É sabida Desde 2008 E até foi um relatório Feito pelos próprios Americanos E desde lá Que não Não se tem feito Muita coisa As pessoas continuam A beber água Não é? Muitas pesados Eles foram-se embora Deixaram lixo Como costumam fazer E continuam Se quiserem Estão convidados Para voltar Se nos quiserem Não é uma reativação Mas saibam Que estamos aqui Para vocês Para o que precisarem Não têm De levar o lixo Com vocês Nós lidamos Nós ficamos Com as doenças Tudo bem O chumbo O chumbo O ameanto O solvente Estamos habituados Somos rígios Continuem a viver para cá Nós estamos todos em escolas Com o ameanto E estamos aqui bem Ainda Para já Houve um dos programas Do John Stewart Na Apple TV Que é o The Problem O John Stewart Foi sobre Precisamente Os problemas de saúde À volta Das bases militares Nos vários países E o facto Dos Estados Unidos Não pagarem Sequer Pelos tratamentos De saúde Dos próprios veteranos Ou seja Eles começam Estes processos Enormes A dizer Então mas tens que provar Que tu Andaste a inalar ameanto Não é? Fazer linhas de ameanto Na minha base E não Sei lá A seguir Quando voltaste Do Iraque Ou qualquer coisa assim E portanto Eu também não estou A ver propriamente A pagar A fatura Do estrago A tomar qualquer responsabilidade Das externalidades Até porque Isso é o modelo De negócio Do capitalismo americano Eles ficam com o lucro O resto do mundo Paga-se eternalidades Deixa-me citar aqui Uma notícia da Rádio Renascença Orlando Lima Um ex-trabalhador Que trabalhou durante Dezoito anos Na base das lajes Resolveu Ele próprio Despedir-se E rasgar o contrato Que o obrigava A ter sigilo A garantir o sigilo Porque lá está Dizia que não podia Continuar a compactar Com os crimes Ambientais gigantescos Até 95 Diz Era comum Fazer-se Aterros De lamas químicas Os firepits Despejavam Em campos abertos Compostíveis E águas contaminadas Das lavagens Dos tanques Sítios onde hoje Vacas pastam Portanto O nosso queijinho Que nós comemos hoje Terra Nostra Natural dos Açores Eu não quero que a gente Seja processado Pela Terra Nostra Mas há possibilidade De vir com chumbo E ameando Desde que deixe vaquinhas A pastar Depois vai às vacas Depois as vacas Fazem o leite E depois o chumbo Vai para o leite Exato Mas não sabemos isso Mas é uma possibilidade No fundo É fora a nato Basicamente É isso que eu tenho a dizer Não é fora Eu acho que é Destruição Distruição Mas depois Como é que nos defendemos? Pá não sei Eu acho que Deve ter um Taque de beisebol Pedras e paus Lá em casa Não sei Quem é que nos veio atacar Guilherme? Pá com bongas Não sei, claramente é o Putin Defendes-te com bongas Sim Eu acho que devíamos Seguir o plano da Albânia De 50 e 50 quilómetros Temos um bonger Para defender E até hoje Alguns até são hotéis Portanto É um investimento Para o futuro Mesmo que nunca nos ataquem Sempre temos bongas Acho que Sim, nós somos jovens Já temos experiência A viver em subcavos E portanto É um investimento Em infraestrutura Se pensarmos nisso E é finalmente O levar avante Da política Que se tem vindo A desvalorizar Em Lisboa Das casas Serem anticismo Cada vez menos As casas são anticismo Era uma boa oportunidade Para isso também Sim, anticismo Antibomba nuclear É? Antivasão Pronto Antitude Um bocadinho Antiportugueses Antiportugueses Você não pode pagar a renda Anticalor Antifrio Mas Os nómadas digitais Iam ter o primeiro lugar Nos bongas Lisboetas Sim Também Acho que tinha de haver Um pagamento de uma entrada Uma pulseira Em criptomoeda Sim Provavelmente Ok Pronto Acho que falámos De todos os temas Não é? De todos os temas do mundo Acho que não há nada Que Sim, acho que não há mais Falámos do Iémen Falámos da Palestina Falámos da Ucrânia Falámos De Foranat Foranat Falámos dos Açores Também é um país Que não falámos muito aqui Sim Pronto Não cobrimos as eleições Regionais dos Açores Por acaso É um problema Mentam aí nos comentários Aí em baixo Se vocês querem que a gente fale Pois não sei Olhem Até para a semana Até para a semana Até daqui a duas semanas Deus quiser Uma semana Se lá chegarmos Se lá chegarmos Se lá chegarmos Tentem apoiar os refugiados A maneira que conseguirem É uma questão de procurar A informação Deixo só esse apelo Eu acho Não sei E o meu apelo é Se estiverem na internet Respirem um bocadinho Nós vivemos Uma sociedade democrática Ainda por cima Na sociedade em que vivemos Mas uma sociedade Desigual É uma sociedade Onde somos todos Mais incidentes I don't want to live In a society Vivemos uma sociedade Nós vivemos Uma sociedade Vivemos numa sociedade Numa sociedade Que vale a pena Você sabe Nós vivemos em uma sociedade Que vale a pena 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 Obrigado.